Ganhei o chapéu de couro. Um amigo meu desde a infância. Depois de quase 40 anos, a gente se encontrou. Pelo telefone. E ele mandou esse chapéu de couro. Ele sabe que eu gosto das corridas nordestinas, do sertão, das vaquejadas. Manoel, Gomercino, sobrinho de Gomercino, Manoel, mora hoje lá em Brasília. Até que enfim, tem um caba lá de Brasília, em cima. Mandou esse chapéu de couro. Então eu fiz essa música. Ganhei um chapéu de couro. Manoel Enoque. Falou, então eu fiz esse som. Vaqueiro, correndo atrás do gado, no cerrado, das serras de Santana. Vamos lá em Pichoré, Bom Jesus, o Raul Novo, Santana do Mato. Puta, velho. Muito bom. Então, vamos lá. Três, quatro. Começou, ó. Começou. Corre atrás do gado, meu filho. Ó o chocalho. Ganhei um chapéu de couro. De um conterrâneo nordestino, lembrança desde menino, lá da cidade de Santana do Mato. É bonito e bacana, isso é coisa do destino, lembrei logo do rio Rulim, também do pé da serra, da Cajarão. Agradeço, de coração, somos mesmo caipira. Mas traz no peito, devoção, o presente, vem lá de Brasília. Vamos, sei, que o mundo gira, gira como um vinhão, no forró ou na quadrilha, ou no cancaço de Lampião. O chapéu de couro e gira, não faz parte do meu bordelho, morro do meu sertão. Pega um réplicado, é da peste, quando um fraqueiro se veste, já derroba o grado no morão. Já fiz até um teste, obrigado. Meu irmão, meu irmão, Manoel, sobrinho, único becinho, Santa Mestre de Valor. Nesse choque, poquistinho, chapéu, que você mandou. O meu bora ia ficar um presente, uma bíblia, uma infância, que tem consideração. Aquele tempo era que era a gente tomar banho de açúcar, lá no Sanjador, no açúcar de Santana. Brincava, não é como hoje não, meu filho. O pessoal não sabe nem o que danado é. Vaqueiro Apoiador Obrigado. Obrigado.